Meus dias vão correndo, vagarosos, Sem prazer e sem dor, e até parece Que o foco interior já desfalece E vacila com raios duvidosos É bela a vida e os anos são formosos E nunca ao peito amante o amor falece Mas se a beleza aqui nos aparece Logo outra lembra de mais puros gozos Minha alma, ó Deus, a outros céus aspira Se o momento aprendeu mortal beleza É pela eterna pátria que suspira Porém do pressentir da minha certeza Dá mais sereno Embora a dor me fira Eu sempre bendirei esta tristeza Eu sempre bendirei esta tristeza